Olá, eu sou o Yuski Vinícius e antes de mais nada eu quero pedir a você para se inscrever aqui em meu canal e deixar o like no vídeo. Seja bem-vindo ao meu canal. Opa pessoal, e aí? Tudo bem com vocês? Meus queridos, minhas pessoas lindas e especiais. Então, o vídeo que vocês me pedem muito para fazer é o que? É a troca da fonte ATX. Você tem um computador igual a esse aqui em sua casa, uma CPU, também conhecida como CPU ou gabinete. Você quer trocar a fonte ATX que é essa peça que está aqui atrás, a peça que você insere a tomada, né? Para alimentar os componentes, né? Por que você muitas vezes precisa trocar isso aqui? Geralmente é só se ela queimou, porque você ligou ela no 220 quando a chave seletora estava em 110, ou então se você vai colocar uma fonte de melhor qualidade na sua máquina para segurar uma placa de vídeo. Então, vamos lá. Procedimento aí muito simples. Bom, temos aqui a CPU, né? Nós, para desmontá-la, temos que retirar dois parafusos que estão aqui na lateral, né? Já foi retirado. E agora nós só puxamos assim para trás e fazemos o destacamento da peça. Tenha cuidado na hora da remoção disso aqui, porque às vezes tem um coolerzinho aqui, aí o fio está preso lá na frente, né? Agora nós vamos desligar aqui os fios, certo? Nós temos um fio que sai da fonte para cada dispositivo que nós temos, tá bom? No caso aqui, esse cabo aqui para o HD, esse aqui é um SATA, né? Nós temos um cabo que iria para o leitor e gravador do CD e DVD, nós tiramos ele também, né? E nós temos dois cabos que vão para a fonte, que vão para a placa-mãe na verdade, que é esse conector aqui maior de 24 pinhos, e esse conector aqui menor de 4 pinhos, né? Que está aqui, nesse pequeno local, tá bom? Não tem medo de fazer nem a retirada, nem a colocação, tá bom? Porque aqui só entra tudo em suas devidas condições, tá bom? Você nunca vai conseguir encaixar esse conector aqui ao contrário, né? Você só vai conseguir encaixar ele em uma única posição e isso garante que você não teme nada durante o processo de montagem e desmontagem do produto. Pronto. Agora vocês vão apenas colocar a ponte para fora, empurrando ela. Vocês vão desparafusar primeiro, né? Nós temos aqui 4 parafusos. Ó, ó. 1, 2, 3, 4. E já foram retirados também. E aí nós vamos soltar a fonte. Essa fonte aqui ela está um pouco mais segura do que deveria estar, tá bom? Esse gabinete aqui ele protege um pouquinho mais a fonte de impacto. Pronto. Retirada a fonte velha, ok? Essa daqui seria a fonte velha, né? E vamos supor que agora eu vou colocar a fonte nova, tá bom? Passando de conta que essa daqui é a fonte nova que eu acabei de comprar e que vou colocar na minha máquina. Deixa eu mostrar como é a questão da posição, né? Esse conector, ele fica sempre para baixo, esse rabicho, na verdade, ok? Aqui é só fazer a inserção. Essa máquina aqui, ela é mais complicada de inserir a fonte. Preventura que ela esteja envenada, então o cobertor esteja mais a fonte. Vocês vão ver aí em casa que não dá trabalho assim na questão do encaixe. É que realmente ela estava empenada aqui. Aí agora eu vou pegar aqui um parafuso, certo? Para colocar, deixa eu pegar esse parafuso aqui da lateral só para exemplificar, né? Aqui vocês vão colocar quatro parafusos, porém, verdade seja dito, dois parafusos já vão segurar, né? Ó, então, vocês podem colocar os dois parafusos em cruz, né? Um aqui, um aqui, ou então os quatro. Um aqui, um aqui, um aqui, uma aqui, uma aqui, né? Que é o mais correto, para o gabinete não ficar vibrando. Pronto, agora a gente faz a recolocação dos cabos, né? Ó, prestar bem atenção nos dois que vão para a placa-mando, porque se não colocar eles certinho aí, não vai ligar. Então, cabo número 1, eu geralmente gosto de encaixar isso de quatro pontos, né? Os quatro fios, agora, o de 24, aqui embaixo. E agora, o cabo dos periféricos, né? O HD e o leitor do CD e DVD. Também tem uma posição específica para eles, né? Só você ir encaixando aí de um lado, até que ele entre o completo. A gente pode também observar pelas ranhuras. Pronto, hein? E agora, o DVD. Pronto, pessoal, então, aqui, né? Está tudo ligado agora. Então, agora é só colocar aí a nossa máquina lá dentro do seu local, né? Do seu, da sua mesa, né? E ligar a máquina na conectiva. Bom, está tudo ligadinho aqui. Agora, a gente vai tampar a CPU, ou melhor, o gabinete, né? Só mesmo fazer o encaixe e o leitor também. Pronto. Agora, eu coloco os dois parafusos aqui na lateral. E agora sim, liga a máquina. Tá bom? Pronto, então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que tenha dado para visualizar aí certinho, né? O que era o pretendido nessa missão. E é isso. Pronto, colocado em seu local. Agora, vamos ligá-lo. Já pinta a imagem aí. Opa! Beleza! Agora sim, está funcionando aí. Ok. Então, é isso aí, pessoal. Não esqueçam de se inscrever no canal. Deixar o like no vídeo. E comentar aí qualquer coisa, tá bom? Só para ajudar o canal a crescer, ok? Então, é isso aí. E até o próximo vídeo e tchau!